Alô, gente, bom dia. Ó, em cima, hein? 11 horas. 11 horas, 11 horas. Em cima mesmo, hein? Bom dia, tudo bem? Bom dia, como vai, Califa? Beleza, joia. Prazer em falar com você, viu? Que bom. Que legal. Gosto quando você entra no programa, porque você é um cara muito sério. Então, toda vez que você entra e fala alguma coisa que me cumprimenta, eu tenho certeza que você deve desejar, sim, pra mim, pra todos aqueles que estão vendo bem na hora, um grande programa, é isso? Com certeza, com certeza. Só que o pessoal da produção aqui parece que propôs um desafio pra você. Pois não, pois não. Fazer o programa hoje sem pronunciar nenhuma palavra, com chá, né? Com chá. É tipo chapéu. Ah, ok, chapéu. O que mais? Chá. Ok, chapecó. Chapecoense. O quê? Chapecoense. Pode parar, você não entra mais no programa. O que que é isso? Eu já tô aqui derrotado. Perdemos de 2 a 0, rapaz. O que que é isso? Vamos lá. Valeu, valeu, Califa. É verdade, Califa. Meu Deus, perdeu, rapaz. E acabou qualquer possibilidade de vencer o Campeonato Brasileiro. Também não tinha, viu? Também não tinha. Esse já é do Corinthians. Não adianta a gente falar mais nada. Hoje, gente, amanhã é feriadão, hein? E a senhora, como é que tá? O senhor, tá tudo bem? Feriado assim no meio da semana. Tem uns que gostam, tem outros que não gostam, não. Não é porque mato pouca semana. Você tá ali, naquele pique danado, quarta-feira vem, é feriado, depois você volta, trabalha quinta e sexta, então dá uma quebrada na semana. Mas fazer o quê? A verdade é que nós temos que entender que esses feriados, de repente, é pra gente recarregar a bateria, recarregar a bateria. Bom, vai se acomodando aí do sofá, porque hoje nós vamos falar de uma mulher que quem acompanha o Bem na Hora já conhece, já conhece. É a Lê Botaro, sabe? A Lê, a nossa parceira aqui das dicas do Bem, a Lê, chega de truques aí, de dicas maravilhosas pra ajudar você. E você sabia que ela viu a morte de perto? É. E por um milagre voltou a vida. Gente, isso mesmo. Você acredita em casa e milagres? Tem gente que acredita também, outros não. Eu acho que se você não acredita, depois de conhecer a trajetória desta mulher, você vai começar a repensar. E você sabia também que hoje é dia mundial da diabetes? Essa doença, muitas vezes silenciosa, que já atinge mais de 16 milhões de brasileiros. No segundo bloco, nós vamos trazer um especialista pra falar sobre o tema. Então vai mandando a sua pergunta pelas nossas redes sociais. De repente você tá em casa e fala, ah, eu gostaria de perguntar pro doutor. Isso, isso. A vontade. Mande pra cá que eu pergunto pra ele. Tá bom? Eu vou perguntar pra ele. Tá? Bom, às vezes nós temos a falsa impressão que só nós passamos por decepções, que de repente só nós passamos por problemas na vida. A história de hoje é pra mostrar que na vida todas as pessoas têm dificuldades. E tudo vai depender de como você vai reagir diante dos problemas. Quem vai ensinar isso pra gente hoje é a Le Botaro. Ela que sempre está linda aqui no nosso quadro Dica do Bem, dando dicas preciosas, tem uma história de vida de superação. E hoje vai compartilhar conosco essa experiência de vida. Então você que está passando por algum problema e acha que está difícil, talvez não seja tanto. Porque veja só o que ela passou. Quantas vezes a gente já reclamou da vida e achou que o nosso problema é maior que tudo? A história que nós vamos conhecer hoje pode mudar pensamentos desse tipo. É a história da Alessandra, também conhecida como Lê. Tudo bem, Lê? Tudo bom, Viviane? Tudo bem. Lê, a sua história de superação, ela começa com uma doença, obesidade. Me fala um pouquinho disso. Sim, a minha história começa, né? Aos 16 anos eu me casei e aos 20 anos eu fiquei grávida da minha Marcela e aí eu engordei muito, aproximadamente 65 quilos na gestação da Marcela. Chegou a pesar quanto? Então, nessa época, mais ou menos uns 130 quilos. Mas eu cheguei a 180 quilos. Então, aos 24 anos eu tinha já um histórico de dois infartos e a obesidade mórbida, onde eu precisei... o único recurso que tinha pra mim nessa época era a cirurgia bariátrica, a redução de estômago. E aí eu fui a quarta pessoa a ser operada em São José do Rio Preto, pelo doutor Daniel e a chalela de bariátrica. Quando o problema da obesidade parece estar em fase de resolução, eis que surgem mais obstáculos após a cirurgia. Com a saúde debilitada, Lê só poderia sobreviver por meio de um milagre. Eu fui, então, fazer as plásticas. E aí é que foi o problema. Por erro médico e também eu encontrei a infecção hospitalar. E eu vim pra casa no segundo dia após a cirurgia, só que eu já percebi que tinha alguma coisa estranha. Com 16 dias de cirurgia eu voltei para o hospital e eu fui internada com diagnóstico de leishmaniose, mas não era leishmaniose, já era a infecção generalizada. Eu fiquei quatro meses internada, 14 dias em coma e eu tive falência múltipla dos órgãos e septossemia. Sabe assim, você vai... o seu organismo vai parando aos poucos. Então, primeiro, os meus braços não mexiam mais, travou meu pescoço, depois as pernas, aí depois eu não falava, depois eu não enxergava e depois eu não ouvia. Eu poderia ter todo o dinheiro do mundo naquele momento. O dinheiro não me tiraria daquela cama. E a última coisa que eu ouvi foi o meu pai dizendo pra mim, não desiste. E eu ouvi o choro dele no corredor, todinho, e ali eu entrei em coma. No 14º dia do coma, os médicos chamaram pra dizer que não tinha mais o que fazer, né? Não tinha mais solução, não tinha o que fazer. Ali eu fui desenganada e eles fizeram a proposta de desligar os aparelhos às 4h30 da manhã. Liberar o corpo às 6h, faria o velório e às 5h faria o enterro. Não tinha outra alternativa até então. Mas a última palavra vem sempre da boca de Deus, né? Sempre da mão de Deus. E às 2h30 da manhã eu levantei. Foi um milagre. Marcela, que acompanhou todo o sofrimento da mãe, considera Lê uma guerreira. Eu tava ali, desde pequena, desde a primeira cirurgia. Eu ficava cuidando, acompanhava. A gente tinha, até pouco tempo atrás, a xícara que tinha de meia em meia hora levar o golinho de água que ela tinha que beber. O que você tem vontade de dizer pra sua mãe? Que ela é uma guerreira. E eu admiro muito ela, porque passar por tudo que ela passou não é fácil. Que história mais incrível, gente. Que história lê. Eu não sabia que você tinha passado por tudo isso, minha querida. Que coisa. Imagina você ficar 14 dias em coma, e quando tudo parecia chegar ao fim, é como se uma luz... Já estavam planejando o velório, gente. É como se uma luz acendesse no fim do túnel. Pelo que a Lê nos falou, eu só posso confirmar que essa luz só pode ser Jesus. É um milagre, é um milagre, é um milagre mesmo. E nós trouxemos histórias, a gente traz histórias assim pra mostrar que por maior que o problema seja, por mais difícil que a situação pareça, a gente não pode perder a fé. Nunca, nunca. A história da Lê pode acontecer aí na sua família, e aí você vai lembrar desse bem na hora e pensar um pouco mais, antes de pensar em desistir. Por isso que é importante ter fé, e é importante não desistir nunca. Não é vergonha ter momentos de fraquezas e momentos complicados. Mas olhando histórias como esta, e como tantas outras que nós mostramos aqui, acho que a gente pode ter um olhar mais positivo na vida. E é por isso que o Bem na Hora está aqui, de segunda a sexta, pra fazer você olhar de outra forma para a vida, gente. Para a vida, né? Incrível, incrível. E já já, você viu que depois de quase morrer, a Lê deu uma volta por cima. A gente vai mostrar um pouquinho mais sobre essa história de superação. Essa história incrível de quem esteve ao lado da morte. Se é que isso existe, ficar ao lado da morte? Ela ficou, estava ali, junto. E de repente, ela reviveu e está viva hoje, com muita alegria e com a sua família. Que bom, né, gente? Bom, já já vou mostrar. Mas antes eu tenho um recado da Color Mac pra você. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Color Mac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxagre pra lavar a sua lavanderia e o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas, porque na minha casa usamos lavadora automática Color Mac. Você, lojista, preste atenção nesse recado. A Color Mac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço que vai fazer a diferença na sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha maravilhosa, gente. Beleza aliada com a qualidade Color Mac. Ah, e agora com muito mais espaço interno. Para você que procura uma cozinha em aço com qualidade, gavetas 100% em aço com maior aproveitamento de espaços, corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Color Mac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Color Mac, facilitando a sua vida. É o Bem na Hora com você. Agora, 11 horas e quase 12 minutos. A gente está aqui ao vivo e hoje acompanhando a história da minha querida Le Botaro. Eu acho que quando você viu as imagens, você deve ter pensado, olha, eu vejo essa moça aí sempre dando dicas do Bem no programa do Bem na Hora do Hernandes. E é verdade, ela que nos ajuda aqui dando grandes dicas. Ela é muito inteligente e olha tudo o que ela passou. Sabe que o bom desse programa é isso, né? Que toda a história que nós mostramos aqui tem um lado bom e depois de toda a dificuldade, a quase morte, a Lê não pensou em desistir. Aí que é o lado fantástico, né? Que com fé ela mesmo foi insistir e ela quis falar. Ela conseguiu dar a volta por cima. E hoje é uma empresária com muito amor pela vida. Então vamos conhecer agora um pouquinho dessa guerreira, mas da vida profissional da Lê. Veja só. Depois de tantos desafios, a Lê finalmente conseguiu dar a volta por cima e abriu este ateliê aqui de saboaria artesanal. Um lugar super bacana, olha só. Colorido, alto astral. E ela já está aqui para receber a gente. Tudo bem, Lê? Oi, Viviane. Tudo bem? Jóia. Prazer em receber vocês aqui, viu? E como que foi que surgiu? Para a minha casa, né? Como que foi que surgiu tudo isso? Então, depois de tantas quedas e levantes, depois de tantas lutas, eu inaugurei meu ateliê de saboaria artesanal. Aqui um espaço que é o meu coração, que é a minha vida, que é onde eu passo a maior parte do meu tempo, né? E que é a minha fonte de renda. Eu não tenho outra fonte de renda a não ser a saboaria artesanal. Que é a minha vida e a minha paixão, né? E me fala um pouquinho dessas frases. Tem várias frases aqui de incentivo, de coisas boas. Sempre motivando, sempre dizendo que vai dar certo, que tem como dar certo, né? Que não desista, que você pode ter muitos sonhos, né? Eu ainda tenho muitos sonhos, viu, Viviane? Muitos sonhos para realizar. E eu tenho certeza que eles serão realizados. A gente não pode desistir, né? Vem o limão, a gente faz a limonada. E dá tudo certo. Sempre vai dar certo se você tiver com pensamento positivo, seu coração estiver bom, aí as coisas vão caminhando. E é sempre desejar o bem para as pessoas, desejar coisas boas, né? Isso faz bem para a gente também. Sim, Viviane, essa questão do plantar e colher é uma coisa que eu aprendi muito pequena, né? A Bíblia fala isso, que não é para a gente se enganar que aquilo que a gente plantar é aquilo que a gente vai colher. Bora conhecer, então, esse ateliê. Então vamos conhecer o ateliê. A vida não é fácil. Cada um tem um problema diferente. Mas você não pode desistir. Eu volto a dizer isso, porque você não desiste. Não desiste, porque você vai conseguir. Você vai chegar lá. Muito bem. É isso. É isso aí, gente. Ronan, aplausos. Aplausos para Lê. Aplausos para Lê. Parabéns, querida, que você continue sendo essa pessoa iluminada com este brilho no olhar que a gente fica muito feliz de te ver assim e de ter como uma parceira aqui no Bem da Hora. Fico muito feliz de saber que você está sempre com a gente aqui, viu? Gente, eu vou agora para o rápido intervalo. Mas na volta é hora de fazer o bem pensando na sua saúde. Então você que está em casa, presta atenção. Hoje é dia nacional da diabetes. Isso mesmo. Dia de conscientização da doença. E no próximo bloco nós vamos trazer um especialista para falar do assunto. Então vai mandando aí as suas perguntas, o nosso Facebook, o WhatsApp, que nós vamos tentar responder aqui, tá bom? É rapidinho. Dá tempo de você dar uma olhadinha. A senhora dá uma olhadinha nas panelas. Não deixa lá. Como é que está a panela de pressão da senhora aí? Está todo vapor, é? Está todo vapor? Olha lá. Olha lá. Cuidado, não gasta muito gás. A senhora viu? Está subindo toda semana, não cabe. Ô, gás! Olha, é verdade. Subindo, rapaz. Aumenta todo dia. Você vai comprar um botijão, daqui a pouco está outro preço. Meu Deus do céu. Aí você vai para o posto de combustível e você fala, aqui não, aqui eu estou sossegado porque não tem aumento. Subiu a gasolina também. Não vou nem falar o que subiu, que isso vai ficar o intervalo inteiro. Volto já. Gente, 11 horas e... 11h20. 11h20. Estamos voltando aqui com o Bem na Hora. Doutor Ísio, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por ter vindo, viu? Que bom tê-lo aqui. É um prazer. Olha, que bom. Nós vamos falar sobre o dia aberto já já, tá? Hoje é o dia internacional aí da conscientização. A gente fala disso já já. Deixa eu só dar um recadinho aqui, doutor. Nós voltamos aqui com o Bem na Hora, mas agora é a hora de fazer um convite do Bem. Gente, dia 24 de novembro. Eu, eu, o Marcelo Casagrande, a Mira Filizola e todos os apresentadores do SBT Interior, nós estaremos no comando de um programa super especial, ao vivo, com mais de três horas de duração. Direto do Teatro Paulo Moura, dedicado à ACD de São José do Rio Preto. Então venha participar com a gente. Vamos fazer parte dessa plateia do Bem? Vamos lá? O valor é de 10 reais do ingresso solidário, que vai ser doado para a ACD. O programa terá participação dos artistas regionais que se uniram a esta causa. Com certeza será um programa repleto de emoção, de solidariedade e de entretenimento. Nada melhor para mostrar que existem, sim, pessoas do Bem, como eu, você, preocupados com o próximo. Amem ao próximo e compartilhem a esperança. SBT do Bem. É dia 24, quero te ver lá, hein? Quero te ver lá. Bom, hoje é dia mundial do diabetes, uma doença silenciosa que acaba aparecendo na vida de muita gente. Nos últimos 10 anos, gente, o número de pessoas diagnosticadas com diabetes cresceu mais de 60%. Subiu de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016. E de acordo com o Ministério da Saúde, a maior incidência de casos está entre as mulheres. Olha, que preocupante. Um assunto sério que deve ser discutido e foi por isso que nós trouxemos aqui o especialista no Bem na Hora para falar um pouco mais sobre essa doença. Eu recebo aqui o doutor Ísio Carvalho de Souza. Bom dia, doutor. Já nos cumprimentamos. E esse número preocupante, o que se dá a esse aumento da diabetes, doutor? A mudança de comportamento da população, aumento de peso, maus hábitos de vida, o estresse. A mulher é uma refém dessa situação hoje. Além de cuidar do lar, ela é responsável também para trazer o dinheiro para o celular, trabalhando fora. Então, isso vem nos preocupando, os números são crescentes, a projeção ainda é pior. Então, a gente está bem preocupado com essa situação. A alimentação faz parte disso? É fundamental. Hoje, o alimento industrializado, o açúcar, os corantes, o que tem nos alimentos. E as crianças nos preocupam muito porque têm utilizado muito esse tipo de alimento. Então, a gente está bem preocupado. A alimentação tem sido o fator mais importante. Olha só, gente. Olha, o Rivair é de Adamantina. Alô, Adamantina. Gosto tanto da minha terra aí de Adamantina. Ele está perguntando assim, se a diabetes causa falta de memória e impotência sexual. A falta de memória é numa fase muito avançada. A diabetes é aquela doença que não dá sintoma na fase inicial, não dá dor. Mas, com o tempo, a diabetes é uma doença que pode causar, sim, causa falta de memória em uma fase avançada. A impotência, a diabetes surge a primeira causa de impotência hoje. Os homens têm uma dificuldade em aderir ao tratamento porque se trata de uma doença pouco sintomática. Então, não acreditam muitas das vezes que aquela doença vai trazer alguma consequência. O Rivair tem 40 anos, viu, doutor? Isso. Mesmo os homens jovens já começam com impotência. Deve procurar assistência com o seu médico que isso pode ser melhorado com o tratamento. Certo. Então, está aí. E respondemos a sua pergunta. Deixa eu fazer mais uma aqui. Tem como prevenir a diabetes? Tem assim, falar, se eu fizer tudo certinho aqui, eu não vou ter diabetes nunca. Tem isso? A gente tem um tipo de diabetes que é o mais comum, que é o diabetes tipo 2, entre vários tipos. O diabetes tipo 2 é responsável pela grande maioria, mais de 90%. Esse tipo de diabetes tipo 2, ele está muito associado à questão do peso e que, consequência, esse peso é causado por maus hábitos de vida. Então, a gente sabe hoje que a atividade física e a boa alimentação é, sim, possível na prevenção. Então, se você tem um pai ou uma mãe diabético, ou são diabéticos, você deve procurar essa melhora na atividade física, nos hábitos alimentares e manter o peso saudável, que é possível, sim, prevenir o diabetes. E agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. O primeiro sintoma, como é que eu sei que eu estou... Ah, eu acho que eu vou procurar um médico, eu acho que eu estou com diabetes. Qual que é o primeiro sintoma? O primeiro sintoma mais característico é começar a levantar à noite para urinar. Porque você começa a urinar mais, a boca seca, tomar mais líquido do que eu de costume. E um sintoma mais avançado é começar a perder peso de uma forma não esperada. A pessoa não está fazendo nenhuma dieta e perde peso. Mas o primeiro sintoma seria o que a gente chama de nictura, que é urinar à noite. Levantar mais, eu costumava levantar uma vez, começa a urinar duas, três vezes à noite, liga esse sinal de alerta que pode ser diabetes. Olha só, gente. Então você que está em casa, de repente, vendo o programa, isso é muito importante, hein? Presta sempre atenção em tudo isso aqui do que o doutor Izzo está falando. Doutor, eu vou dar só uma pausazinha que eu vou falar de uma notícia muito boa. Agora a gente volta a conversar já já. Bom, agora preste atenção que essa dica é fresquinha para você. Exatamente como as frutas, verduras e legumes que você encontra no Mufato, gente. Lá tem uma seleção dos melhores vegetais com preços super baixos para você aproveitar de verdade. É muito mais frescor todos os dias para você escolher e levar a vida com muito mais qualidade, com muito mais saúde. Vamos ver. Toda terça e quarta tem feira show de frutas e verduras do Mufato. É preço baixo, ainda mais baixo. Vem! Melancia, setenta e cinco centavos o quilo. Ovo branco com vinte unidades, quatro e noventa e oito. Nesta embalagem, a dúzia sai por dois e noventa e nove. Doriana, quinhentos gramas, três e vinte e nove. Cochão mole, quinze e noventa e oito quilo. Antártica Sub-Zero, trezentos e cinquenta ml, um e oitenta e oito. Beba com moderação. A cada cinquenta reais, concorra a quatro carros. Mufato, faz bem feito. Então vai já para o Mufato. Faça como eu, toda terça e quarta é dia de feira. Mufato, faz bem feito. Bom, e a gente está aqui batendo papo com o doutor Ísio. Vamos continuar falando com ele. Quero fazer mais algumas perguntinhas. O tratamento para diabetes, que às vezes a pessoa fala, estou com diabetes. Não é porque você está com diabetes que você vai morrer. Não é isso? Você vai ter que cuidar. E qual é o tratamento que existe, doutor? Isso melhorou muito nos últimos anos. A pessoa que tem o diagnóstico, que descobre o diabetes agora, não fique tão preocupada. Procure um médico. O tratamento melhorou muito. As temidas complicações do diabetes, dentre elas a disfunção erétil, a impotência, mas a cegueira, amputações, não vão ocorrer com você se você cuidar e você procurar um bom tratamento, uma mudança de estilo de vida. Os tratamentos melhoraram muito mesmo em todos os tipos de diabetes. Olha, chega aqui uma pergunta. Qual o alimento ou os alimentos que são mais saudáveis para prevenir isso? Ou se você estiver com diabetes, para que você possa se alimentar todo dia, para não aumentar a sua diabetes? Os alimentos mais naturais, entre aspas, as frutas, verduras, legumes, os alimentos integrais, são a base da alimentação que a gente deve procurar para evitar essa doença. Os alimentos ao contrário disso, açúcar refinada, farinha de trigo em grande quantidade, sucos concentrados, artificiais, eles são os grandes vilões dessa história atualmente. O Márcio é de Guararapes. Alô, Márcio, bom dia para você. Ele está perguntando o seguinte, que ele toma café e aí ele senta uma tontura. Isso pode ser um sintoma de diabetes? Se esse café estiver com muito açúcar, isso vai agravar uma situação que provavelmente está alta. E pode sim. Mas eu acho que procurar o médico para fazer uma avaliação. E hoje a gente tem uma maneira fácil de diagnosticar diabetes, que é uma ponta de dedo. Você procura o posto de saúde. Então, facilitou muito o diagnóstico. Esse dia, hoje especificamente, é o dia para alertar que de cada duas pessoas diabéticas, uma ainda não sabe que é diabética. Então, essa é a grande proposta. Repete isso, que a cada duas pessoas, uma não sabe que tem. Ainda não sabe que tem. Então, as pessoas demoram em média no Brasil o diagnóstico de 5 a 8 anos. Então, às vezes a pessoa já vai procurar ajuda de uma situação que já tem uma complicação instalada. Que poderia perfeitamente ser prevenida com um tratamento adequado, com uma... Então, o grande problema dessa doença é a falta de sintomas na fase inicial. Sim. Certo? Ok, ok. Doutor, eu gostaria de estar aqui, a gente ter um espaço até maior para falar com o senhor, porque são tantas perguntas que chegam aqui dos nossos telespectadores. Mas quero te agradecer muito, viu, por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Tenho certeza que muita gente ficou feliz aí com as suas explicações. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço mesmo. Felicidades, viu? Agradeço muito. Bom, gente, nós estamos terminando o programa de hoje, 11 horas e 29 minutos. E a Raiane colocou aqui uma frase legal, legal para esse feriado. Para o feriado que está chegando no meio de semana. Marcelo, escuta essa aqui, Marcelo. Você que está chegando é para apresentar o programa. A Raiane colocou o pensamento aqui para eu terminar o programa. Se a vida estiver muito amarga, dá uma rebolada. Às vezes o açúcar está lá no fundo. Que coisa, você gostou ou não? Muito gosto. Vem cá, vem cá. Fala um bom dia aqui para mim. Vem contar. Ele chegou, está sem a gravata hoje. O garoto aqui está sem a gravata. Atrasado para variar. Chegou meio atrasado, mas esqueci a gravata. Ele não para da gravata. Muitas informações do SBT Interior já, já, né? Gente, se você é novidade do caso daquela jovem que morreu depois da carona. Ah, sim, sim. Tem informação de um protesto em Rio Preto. Tem muita informação da região. Olha só, então você não pode perder por nada o programa que está chegando. Com esse moço simpaticíssimo aqui, o nosso Marcelo Casagrande. Valeu, Marcelo. Tudo de bom. Gente, obrigado pela sua audiência, pelas participações através das nossas redes sociais. O Bem na Hora vai ficando por aqui. Juízo é nesta véspera de feriado. Amanhã tem mais, bem na hora, com uma história linda do Pedrinho. Não perca. Te espero. Fique aqui curtindo a programação do SBT Interior. Beijão, até amanhã.